Os radares instalados em veículos parados, móveis ou os manuais estão proibidos de funcionar. A medida não tem prazo para entrar em vigor, mas já foi publicada no Diário Oficial da União. A Polícia Rodoviária Federal já está autorizada a recolher os equipamentos e armazená-los. Nas rodovias estaduais, a medida já funciona desde janeiro. Só radares fixos continuam multando. Para esse especialista em trânsito, a medida não interfere no cuidado que o motorista já deve ter. Para ele, o risco continua o mesmo. Se exceder o limite de velocidade, o condutor pode ser multado ou sofrer um acidente. Vamos deixar as autoridades de lado. Nós é que temos que ter um comportamento e manter a velocidade e limite do local. Vale lembrar que radares como esse, instalados ao longo das BRs, vão continuar multando se o motorista não respeitar o limite de velocidade. Em 2018, 7,3 milhões de motoristas foram autuados nas rodovias federais do Brasil. Desses, 4,8 milhões multados por radares por excesso de velocidade. Não adianta a gente achar que liberou a fiscalização móvel, mas a gente corre o risco de não ser multado no radar. A multa pode ser muito alta. Mesmo no lugar de baixa velocidade, se você exceder um pouco, a multa é muito alta.